E os sem terra seguem com o protesto em Presidente Prudente contra a lei de regularização de terras. Eles passaram a noite em frente ao prédio do ITESP. Rubens Nakato está de volta. Nakato, como é que tem sido as manifestações até agora? Pacíficas, viu Jéssica? Eles continuam, como você disse, passaram a noite em frente ao ITESP e continuam reunidos aqui, inclusive fechando a rua aqui, teve apoio da polícia militar, enfim, para cercar toda essa parte aqui da rua e eles continuam aqui fazendo protesto e mais lá na frente, onde fica a sede da Fundação ITESP, eles fizeram ali um acampamento, várias barracas e vão permanecer aqui, disseram para mim, que até que haja realmente um diálogo aí com as autoridades. O pessoal da Frente Nacional de Luta, que é contra a lei de regularização fundiária, porque dizem eles que eles serão prejudicados com isso, defendem a reforma agrária, a lei de regularização fundiária que foi aprovada e sancionada pelo governador Rodrigo Garcia, aqui em Presidente Prudente, inclusive, que segundo a lei aí garante segurança jurídica para quem possui já um pedaço de chão ali, os assentados também, que terão a titulação da propriedade. Mas o pessoal da Frente Nacional de Luta continua aqui, segundo a liderança, são 10 mil famílias que dependem da reforma agrária ali, de uma estabilização melhor dessa questão de terras aqui no Pontal do Paranapanema para que eles também sejam beneficiados. Agora, eu conversei mais cedo também, Jéssica, com alguns dos representantes, eles me disseram que, como não houve diálogo até agora, eles vão permanecer aqui em frente ao ITESP, nesse segundo dia, já é o segundo dia, como eu disse, de manifestações, mais cedo eles também se reuniram em frente à sede do INCRA, que fica no recinto de exposições aqui em Presidente Prudente, e ontem fizeram um protesto também em frente à Procuradoria-Geral, fechando ali parte da Avenida Coronel Marcondes, no centro de Presidente Prudente. Sobre a questão que eles reivindicam de serem ouvidos com relação ao protesto, contrários a essa lei, a Fundação ITESP informou por nota que haverá uma reunião com a liderança do movimento social ainda hoje. E a gente procurou também o governo do Estado, que por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania, reforçou que o programa estadual de regularização de terras irá promover a pacificação do campo por meio de acordos administrativos ou judiciais de terras públicas desocupadas para pequenos, médios e grandes agricultores mediante o pagamento pelos terrenos. Olha, o pessoal está comemorando aqui, acho que justamente isso, né? Eu acabei de falar que a Fundação ITESP informou que vai se reunir com a liderança do grupo para então fazer aqui uma conferência, eles tentarem um entendimento sobre essa questão da lei. E nesse momento agora o pessoal está desocupando a rua, ou seja, deve ter realmente havido esse acordo aí para que eles façam então essa reunião, esse diálogo. Jéssica. É um pessoal que está aí desde ontem fazendo essa manifestação, aguardando o retorno, uma resposta. Então agora a gente segue acompanhando o desdobramento dessa história e logo mais à noite no SBT Interior 2ª edição a gente traz também uma reportagem completa. Obrigada, viu, Nakato?